Testando produtos queridinhos das cacheadas. E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E não reparem a situação deste cabelo, porque hoje eu vou tentar recuperar ele. Como vocês já viram, nós vamos testar uma linha de produtos que são queridinhos das blogueiras lá no Instagram, que eu sempre via várias meninas testando e eu nunca tinha testado. E eu recebi aqui e decidi testar junto com vocês aqui, fazer uma rotina capilar, uma resenha, porque meu cabelo tá precisando de uma rotina capilar, tá precisando de um cuidado, né? E antes do assunto principal do vídeo, eu preciso lembrar vocês, né? Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, curte o vídeo se você gostar, compartilha pra gente poder alcançar mais pessoas. Tô muito feliz com o crescimento, já já a gente tá batendo aí 3 mil e eu tô muito feliz. E também me segue lá no Instagram, que lá eu posto vários conteúdos quase todos os dias, e eu tenho certeza que vocês vão gostar dos conteúdos de lá também. Então, bora lá! E hoje nós vamos testar juntas os produtinhos da Weed Care, que eu sempre quis testar porque dizem que são muito bons. E eu recebi o shampoo, o condicionador e o modelador de cachos. Higienizando a juba, condicionando a juba, encaracolando a juba. Como vocês já puderam reparar aqui, a situação do meu cabelo tá bem crítica, porque eu tô sem lavar há um tempinho. Olha as mexinhas, quem assistiu o vídeo, eu fazendo as mexas, a tragédia que foi, mas no fim deu tudo certo, já tô precisando tonalizar. Mas enfim, voltando aqui pro assunto, meu cabelo tá sem definição, tá super opaco, tá vendo? E aí eu vou fazer uma rotina bem simplesinha aqui junto com vocês, pra gente poder testar os produtinhos, opa, os produtinhos da Weed Care. Vocês não têm noção o quanto que eu já ouvi falar desses produtos aqui, porque eles são realmente os queridinhos das blogueiras cacheadas. E eu quero tirar a prova se são bons mesmo, né? E esse aqui, gente, eu tô mais ansiosa ainda, porque ele é o modelador de cachos, que é o que a gente finaliza, né? E eu vou mostrar tudinho pra vocês. O shampoo promete limpar, hidratar e desembaraçar. Tem óleo de linhaça dourada, extrato de avelã e é vegano e totalmente liberado. O condicionador confere emoliência e maciez nos cachos. Também tem óleo de linhaça dourada, óleo de abacate, manteiga de muru-muru, muru-muru. E também totalmente liberado. E o modelador de cachos, encaracolando a juba, que é o creme pra pentear, pra finalizar, né? Ele é pra curvaturas 3A, 3B e 3C. Tem manteiga de muru-muru orgânica, óleo de linhaça dourada, extrato de avelã e também é totalmente liberado. Então, bora pra melhor parte, que é testar. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E agora vamos lá pro encaracolando a juba Que é o modelador de cachos Finalizador tão esperado Ai meu Deus, não quer focar O tão esperado finalizador E eu já separei aqui meu cabelo como de costume Que eu gosto de finalizar E aí eu vou abrir aqui o produto Achei muito interessante que é só você girar assim Eu tô a meia hora tentando destravar aqui a tampa Gente, eu tô apanhando 20 a 0 pro produto Ah, mas enfim Eu vou ter que abrir assim E usar assim Ai, muito cheiroso E eu vou aplicar assim mesmo Aqui na minha mão Parece ser bem consistente E a consistência é assim, ó Não é tão durinha Mas também não é tão rala Eu acho que é uma consistência assim Ideal, sabe? Justamente pras Curvaturas 3A, 3B e 3C E eu vou começar aplicando aqui Ó, meu cabelo tá absorvendo super bem Gostei bastante Tá deixando com brilho, ó Acho que vai dar bom, hein? Tô gostando bastante Da forma que ele tá deixando as fitinhas Super alinhadas E com brilho, tá vendo? E eu vou fazer aqui como de costume A minha finalização atualizada Que vai ser um vídeo específico aqui pro YouTube Então não vou dar muitos detalhes Da minha finalização aqui nesse vídeo Porque o intuito é realmente testar os produtos E vou fazer um vídeo Da minha finalização atualizada Talvez seja o próximo vídeo Talvez seja o outro Aqui está meu cabelo Finalizadinho Olha esse brilho, gente Essa definição Com um modelador de cachos E um cara colando a juba E agora eu vou deixar secar naturalmente Que é a forma que eu gosto de deixar secar E venho aqui mostrar o resultado pra vocês E é isso Já volto, hein? E esse foi o resultado do cabelo, gente E eu tô apaixonada Olha só Esse brilho Tá muito macio, gente Super soltinho E juro Não é publi nem nada Eu amei demais os produtos E com certeza vão fazer parte da minha rotina capilar Várias e várias vezes Até acabar Espero que eu possa usar outras linhas deles também Sério, e de quer? Cês arrasaram muito Entregaram tudo nesse modelador de cachos aqui Se tornou um dos meus finalizadores favoritos E deixou meu cabelo do jeitinho que eu amo Super soltinho Com volume Com definição Amei 10 de 10 Super recomendo Gente, os produtinhos da Weed Care Estão super aprovados E esse foi o vídeo, gente Eu espero muito que cês tenham gostado dessa mini rotina Porque foi bem simples Mas espero que vocês tenham entendido sobre os produtos Que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo Se você gostou, não esquece de se inscrever De curtir, de compartilhar Isso ajuda muito E eu tô muito feliz Muito, muito, muito feliz Espero que vocês gostem desse vídeo Beijo E até o próximo Tchau